Gente, é o seguinte, estamos tratando aqui desse caso. Por que mataram a Nanda Lopes? Essa pergunta eu vou fazer agora para o Bittar. Boa tarde. Boa tarde, Jasson. Boa tarde a todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Jasson, essa jovem, ela foi morta possivelmente por uma situação, uma discussão pelo tráfico de drogas. Ela talvez não fosse a traficante de drogas, mas esse homem teria afirmado dentro do bar que ela teria roubado ele. Teria pego a droga dele, não teria devolvido ou não teria pago o que deveria pagar. Só que o que chama a atenção em todo esse caso, Jasson, nas conversas que nós tivemos ontem contendo, as pessoas com que nós conversamos, elas perderam um pouco do medo. Têm vontade de falar, mas não querem falar tudo, Jasson, até para não citar nenhum nome de possivelmente de pessoas que não estariam dentro daquele bar. Mas eu conversei com uma dessas pessoas pelo Facebook, acabei encontrando uma dessas pessoas que estava dentro do bar. Ela acabou negando para mim, dizendo que estava em plantão. Estava no município da Lapa, no plantão, trabalhando. Só que ela falou assim para mim, que estava no sábado para domingo. E quando eu questionei que foi de sexta para sábado o crime, eu já não tive mais resposta, Jasson. A gente já conversou com esse rapaz. Acabou a conversa ali mesmo. Ele já não conversou mais, não respondeu mais. Apenas disse que não era ele. Até num outro momento disse que ele estava também em plantão na sexta-feira. E eu perguntei que se o plantão dele é de 24 horas, como é que ele teria trabalhado 48 horas seguidas no mesmo lugar, Jasson. E aí ele já não respondeu mais, já não deu mais atenção para o que a gente estava falando. Mas é uma das pessoas que deve ser chamada na Polícia Civil da Lapa, na Delegacia da Lapa, para prestar depoimento, Jasson. Ô Bittar, agora, já se tem uma ideia, a polícia já sabe, ou pelas informações que você levantou em contenda, quantas pessoas teriam participado desse crime contra a vida da Nanda Lopes? Mulheres, inclusive, estariam envolvidas. Quantas? Jasson, pelo que nós temos de informação e informações que devem chegar para a polícia, isso se já não chegaram para a Delegacia da Lapa, é de que pelo menos cinco pessoas participaram diretamente. Às vezes, não nas agressões contra a Nanda Lopes, mas de alguma forma ajudaram a levar o corpo dela para a rodovia do Xisto, lá no sentido da Lapa, cerca de 15 quilômetros do estabelecimento onde ela teria ido na sexta-feira. E dessas cinco pessoas, pelo menos três seriam mulheres. Pelo menos três seriam mulheres e uma delas é a que teria afirmado, dentro do bar, que a Nanda Lopes não passaria daquela noite. Que ali seria o último momento que as pessoas que estavam dentro do bar veriam ela com vida. E foi isso que aconteceu, Jasson. Na madrugada de sábado, ela já foi morta e a família encontrou, na manhã de domingo, o corpo nas margens da rodovia. A violência hoje, doutora Márcia, vem de todos os lados. Não tem sexo, não tem cor, não tem raça, não tem nada. A violência, infelizmente, ela está colada em determinadas pessoas, infelizmente. E essas coisas acontecem assim, Jasson. Quando a gente vê várias pessoas envolvidas num único crime, você pode pontuar esse procedimento de manada. Ou seja, que uma pessoa dá ideia, acontece uma segunda coisa na continuidade, e quando vê, todos estão no mesmo sentido, nesse caso, na agressão em relação à Nanda. Mas pra mim ficou uma dúvida. Se falou em alguns momentos em tiro, em disparo, ela morreu em razão das agressões por pauladas, ou outro meio físico, ou realmente houve esse tiro? Havia uma primeira suspeita de que ela tivesse levado um tiro realmente, mas, ao que tudo indica, isso não aconteceu. O Laudo, por enquanto, não afirma que houve um disparo, né? Que ela foi atingida com um objeto ali, com uma arma de fogo. E sim, com as pauladas, enfim, com os golpes que ela sofreu em todo o corpo e principalmente na cabeça. E dessas pessoas todas aí, Jasson, que teriam participado das agressões, ou que teriam ajudado a levar o corpo à terra do Vila do Xisto, Uma dessas pessoas suspeitas é justamente a pessoa que levou a informação pra família da Nanda Lopes. Até porque, nas duas vezes em que a família ouviu ela, ela não falou coisa com coisa, Jasson. Ela não apontou locais exatos, as pessoas que teriam cometido aquilo, até que uma outra pessoa entrou em contato com a família da Nanda e disse que ela também teria envolvimento. E aí é que chama a atenção, porque ela disse que foi com um amigo procurar a Nanda Lopes depois que ela saiu do bar e não encontrou. Mas com certeza, e a polícia já afirma isso, com certeza a Nanda não saiu do bar e foi até a rodovia do Xisto sozinha. Alguém transportou ela, viva ou morta, ela foi levada até lá. E as únicas pessoas que teriam saído do bar naquela noite ou naquela madrugada com o carro seriam as duas pessoas que justamente chamaram a Nanda Lopes pra sair naquele dia. Polícia não deve estar longe do desfecho desse caso, não, né? Não tá longe, Jasson. É uma situação agora de arredondar os pontos, os fios soltos ainda dessa investigação pra saber se de fato ela estava em um bar e qual o bar seria, já que nesse primeiro ali a dona afirma que a Nanda não estava lá. E por que essa pessoa que foi até a família pra contar das agressões que ela havia sofrido, por que ela teria mentido nas duas vezes que conversou com a família, Jasson? Tá certo, William Itarro. Obrigado mais uma vez pela sua participação. A gente continua acompanhando esse caso aqui, que aconteceu lamentavelmente aqui no município vizinho nosso, cidade de Contenda, cidade pequena, todo mundo se conhece. E a polícia logo, logo vai trazer aí o desfecho desse caso, tenho certeza disso.